Eu não falo muito. Aê! Uhul! Bora cantar um novo de cabelo apagado. Dê discurso! Pronto? Êêêê! Brigadeirão! Vocês não sabem a importância... Eu nunca liguei pro aniversário, mas... Tudo tem a primeira vez, assim. Eu estou atravessando um momento na minha vida que, quanto mais energia positiva, só vai ajudar a fortalecer a minha alma, meu espírito, pra eu ter bons pensamentos, pra eu ter força, ter fé. E quando as pessoas se reúnem, mesmo debaixo de uma tempestade dessa, e eu sei a dificuldade de cada um estar aqui, pra mim, eu me sinto honrado, mas não pelo fato de ser Rodrigo Melo da guitarra, não. Eu acredito que vocês não estão aqui por causa disso. Eu acredito porque vocês estão aqui, porque realmente me conhecem, assim, mesmo sem conhecer a minha intimidade, mas conhecem um pouco da minha pessoa. E se eu fosse Rodrigo Melo da guitarra e simplesmente o cantor, mas que não tivesse nenhuma troca de verdade com vocês, eu acho que a gente não estaria aqui, né? Então, eu agradeço muito o meu coração, peço de presente que vocês orem por mim, certo? É um presente que, sinceramente, eu quero de vocês. Que vocês orem por mim, até que esse DVD chegue em nossas mãos, eu preciso muito da oração de vocês, certo? Aproveita esse momento, eu acredito que todo mundo vai se achar de um ano. Todo mundo vai dar de um ano, todo mundo vai fazer um grande ciclo aqui, bora! Mô, pra cá, mô! Mô, pra cá, mô! Vamos, vamos, pra lá! Vamos! Mô, vai pra lá! Mô, vai pra lá! Deixa eu me fiar por aqui!